Colha o dia, confie o mínimo no amanhã. Não perguntes, saber é proibido o fim que os deuses darão a mim ou a você. Leuconoi, com os adivinhos da Babilônia, não brinque. É melhor apenas lidar com o que cruza o seu caminho. Se muitos invernos Júpiter te dará, ou se este é o último, que agora bate nas rochas da praia com as ondas do mar. Te reno, seja sábio, beba seu vinho e para o curto prazo reescale as suas esperanças. Mesmo enquanto falamos, o tempo ciumento está fugindo de nós. Colha o dia, confie o mínimo no amanhã. Podemos sempre ser melhores. Basta pensarmos melhor.